Olha essa agora, um suposto Ricardão foi visto pendurado em uma janela aqui no centro de São Paulo. Roda a imagem, você vai ver, o casal tá brigando e o amante tá na outra janela. Ó o amante fugindo, ó. O marido chegou e pegou a mulher com o outro na casa, no apartamento. Ó, o cara tá fugindo. Lá embaixo tá o bombeiro. Lá embaixo tá o bombeiro. Ó, e ele vai pular. Colim, confusão no centro de São Paulo. Essa imagem é real ou é mais uma jogada de internet? Não sei, tô contando. Ó, chegou o bombeiro, ó. Chegou o bombeiro, Gotino. Centro da capital paulista. Gotino, o suposto Ricardão ali, olha que ele vem e pulou. Ah, os bombeiros colocaram ali um, enfim, colocaram ali esse equipamento pra que ele pudesse pular, Gotino. O fato é que, você viu ali, primeiro o casal brigando. E aí o Ricardão, ele tentou descer aí, ó. Tomou, vai, Ricardão, vai, Ricardão. Aí, Gotino, ele fez uma Tereza. Sabe o que é Tereza? É uma corda feita por lençóis, mas isso é uma linguagem muito antiga da polícia. Os presos, antigamente, fugiam por essa Tereza, de prédios mais altos, enfim. E aí, com essa Tereza, que é a corda ali feita com lençóis, toalhas, enfim, ele desceu do prédio enquanto o casal ficou lá em cima brigando. E a população aqui embaixo vaiando. E os bombeiros obrigados a atender a ocorrência, Gotino. Ó, ó lá, ó. E ele ainda reclama com o marido da mulher. Você foi chegar essa hora? Aí ele pula. Ó lá, chegou, pulou, entrou num táxi e foi embora. Ô, Lombardi, a dúvida é a seguinte, isso aí foi no centro de São Paulo, na rua Santo Antônio, ali na região central de São Paulo, bombeiro no local, área interditada. E aí a pergunta, ó, o marido, ó, o marido chegou em casa e falou, você tava com outro, o marido tá brigando com a mulher na varanda e o cara tá pulando do quarto, ó. Olha lá, ó. Agora, a dúvida é se é verdade ou não, ou se é mais uma daquelas criações da internet. Se for uma criação, muito bem feito. Se for verdade, então nem se fala. Ah, mas também, se for mentira, é uma irresponsabilidade de movimento. O bombeiro podia estar tendendo outra ocorrência do que esse Ricardão. O que é o Ricardão? Como é que é? Quem é o Ricardão? O Ricardão é o amante, é o amante, olha lá. É o apelido carinhoso do amante. Se é que se chama amante com apelido carinhoso. Mas é um risco, hein? Até esse bombeiro aí eu acho que é meio truque. Eu nunca vi esse símbolo na porta do caminhão do corpo de bombeiros, eu tô meio na dúvida. Mas valeu só pela imagem pra mostrar pra você, porque foi uma curiosidade no centro de São Paulo nesse final de semana. E o vídeo é um sucesso na internet, foi bem feitinho, bem embolado. Ó, se você pegar essa imagem, você acha que é na Europa, mas não é. É no centro de São Paulo, ali na região da Bela Vista, na região central. Dá uma olhada, ó. O Lúcio é parecido, viu, Gotino? Como é que é, o Coninho? O Poste, o Poste ali da rua é parecido com os do centro da capital, viu, Gotino? Olha lá. É verdade. Olha, a rua é Santo Amaro com a Maria Paula. Ele pula de costas e sai reclamando com o marido que chegou. Fala, você me atrapalhou, tudo mais. Xinga a população que tá ali vaiando. Olha lá, entra num táxi e vai embora. Tá de cuecas, hein?